Adeus Sertão Adeus Rio e Adeus Terra Aqui não posso ficar Adeus moenda, adeus meus canaviais Adeus para nunca mais Vou partir pra bem distante Adeus fazendo onde passei a vida inteira Adeus boia da carreira Não te esqueço um só instante Adeus canário que anunciava alvorecer Me despeço de você Vou cumprir com a minha sorte Adeus amigos, meu sentimento é profundo Vou andando pelo mundo esperando a fria morte Música 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 Música